Meu nome é Paulinho Paz, sou tecladista e pianista. O solteiro pop começou, chegou na minha vida assim. Quando eu conheci o Ítalo, fui fazer um freelance pra ele, numa casa noturna. E desde então, nos identificamos com o som, e morar num bairro perto do meu, e começamos uma amizade bacana, de irmão, assim, né? E aí, o útil é agradável. Fora o som, a amizade do dia a dia. E começamos a fazer o som, é de solteiro pop. Então, quando eles chamaram, eram o Ítalo e o Arturzinho, né? Aí, eu conheci o Ítalo, eles faziam muito com o VS junto, né? O Arturzinho fazia muita harmonia gravada. Aí, conhecemos e começamos a interagir o som junto, e começamos a fazer junto o som. Eu dou aulas de piano, teclado, aula de voz também, trabalho com coral. E toco desde os 9 anos de idade. E o instrumental começou a entrar na minha vida, assim, a partir dos 17, 18. Comecei a escutar jazz, o piano, né? O piano, ritmo e blues pra caramba. E comecei a escutar bastante essa praia, comecei a estudar, interagir. E comecei, o instrumental começou a entrar na minha vida, assim. E também eu tenho outro projeto, que se chama Outrex, que é uma banda de fusion, né? Bem bacana. Sou de região de Campinas, sou de Montemor. O Ítalo precisava de um tecladista pra fazer um trabalho. E um amigo, o rapaz que arruma o sax, me conhecia e me indicou. Aí, nessa, conhecemos na Casa Noturna. E nessa, o Dedéu, que eu conheço faz tempo o Dedéu. A gente trabalhou um pouco junto, mas fizemos alguns trabalhos. Cheguei lá no trabalho, estava o Dedéu, já. E o Ítalo conhecia aquele dia. E chegando lá, falei, ô, Dedéu, aquela coisa. Pô, quanto tempo. Aí, o Ítalo já fazia um som. E já sintonizamos no som. Ele morava perto de casa. E começamos aquela amizade fora também.